Fala galera, eu sou o Dre e bem-vindos mais uma vez. Gente seguinte, vamos dar continuidade no detonado do Crash 4. Chegamos aqui na dimensão dos dinos, que é uma das minhas preferidas. E vamos jogar a fase de volta para o passado. Essa fase é muito interessante porque ela conta com referências das máscaras elementais do Crash Bandicoot The Wrath of Cortex. E eu vou mostrar para vocês aqui no vídeo. Beleza gente, é muito difícil escolher qual é a melhor fase da dimensão dos dinos, porque eu gosto muito de todas. Mas eu acredito que essa daqui e a fuga dinossáurica são as fases mais bonitas do jogo. Se bem que tem a fora de ritmo também, lá da dimensão do pântano. Enfim, é difícil mesmo definir quais são as fases mais bonitas, mas eu vou fazer um vídeo ainda sobre as melhores fases do jogo. Gente, aqui na frente vai ter uma caixinha escondida, atrás da planta vermelha. E agora a gente pode dar continuidade na fase. Essa é a única caixa realmente escondida que tem nessa fase, porque o resto elas ficam bem aparentes. Aqui a gente tem que ir rapidão para conseguir quebrar essas caixas de tempo. E eu não sei se vocês lembram, mas no detonado do Insane Trilogy, que eu fiz junto com o Mendes, Eu falei para ele, no momento do detonado, que eu queria muito que no Crash 4 tivesse uma fase com uma vegetação bonita, com bastante verde. Diferente das ilhas do Insane Trilogy, que além de ter verde, tinha muito... Pera, deixa eu me concentrar aqui. Porque essa parte é muito fácil de deixar a caixa passar. Beleza, aqui já fica mais de boa. Enfim, eu queria muito fases com bastante verde, porque no Insane Trilogy tinha mais areia do que mato, né, nas fases das ilhas. E essa fase aqui entregou exatamente o que eu queria. Olha que lindo o contraste, né, no começo era verde, aqui tem essas lavas vermelhas, mano. Essa dimensão aqui de longe, assim, eu acho que é uma das mais bonitas do jogo. E aqui, gente, ó, a gente tem o primeiro easter egg, que é a máscara Pyro, aqui na parede, ó. Dá para ver a máscara Pyro, que é a máscara elemental do fogo, do Crash Wrath of Cortez. Pegamos aqui a fita Flashback. E beleza, vamos dar continuidade aqui, então. Aqui, logo na frente, a gente vai entrar no bônus da fase, né. Só tomar cuidado aqui para esse fogo não acertar a gente. Ok. Vamos entrar aqui no bônus. O bônus também não é difícil. E dentro do bônus tem também mais uma máscara ali, ó, no tronco, que é a máscara Lolo, se eu não me engano, que é a máscara do ar, né, do vento. Beleza. Aqui, deixa eu pular, porque eu tenho que pegar o timing certinho para bater nessas caixas. Aí, porque essas caixas, elas somem bem rápido. Certo. Aqui é só voltar também. Ok. E por que eu não quebrei aquelas caixinhas de Wumpa aqui embaixo? Porque eu vou reutilizar elas agora, ó, para conseguir voltar aqui para essa plataforma. Aqui dá para dar dois pulões e alcançar aqui em cima. E aqui também, opa, tem que pegar o timing certinho para não perder o tempo dessas caixas. Perfeito. Conseguimos, então, esse bônus. E agora a gente já vai ver também a terceira máscara elemental estampada numa das pedras aqui da fase, que é a máscara da água, né, que é a Wawa. Se eu estiver falando alguma máscara errada, vocês me avisam. Ó, aqui no canto esquerdo, no canto direito, dá para ver ela. Da hora, né? Aqui a gente tem que pegar o timing aqui para não morrer para essas plantas. Agora a gente tem que voltar. Deixa eu usar também a Copunawa aqui na volta. Ok. E agora é só seguir em frente. E a quarta máscara... Ai, não vai dar tempo. Ai, beleza, deu tempo. A quarta máscara elemental, ela não está nessa fase aqui. Ela está na próxima fase, que é uma fase que a gente joga com o Cortex. Que é a máscara Roku, né, que é da terra, né, da pedra. Aqui eu estou com o Aku Aku triplo. Então eu não tenho que me preocupar muito, mas mesmo com o Aku Aku, lembrando que a gente pode cair ainda, né, então é só tomar bastante cuidado. E essa fase, ela é curtinha, ela não é muito grande, mas, mano, mesmo assim, ela ainda é uma das minhas fases preferidas desse jogo. Aqui tem uma caixinha bem aqui no meio também, ó. E aqui logo na frente já vai ser a etapa final da fase que a gente tem que deslizar. Inclusive a joia escondida dessa fase está nesse momento aqui de deslizar nesses troncos, né, nesse cipós. A gente tem que prestar atenção aqui, ó. Pular para a esquerda e já pular para a direita. Aí, beleza. Peguei a joia. Acho que o mais difícil da fase era isso. Agora é só a gente tomar cuidado para não morrer até o final dessa etapa aqui. E daí já vamos terminar a fase, ó. Aqui na frente já temos o finalzinho da fase. Vamos quebrar as caixas de nitro, né. E beleza. Conseguimos, então, relíquia insanamente perfeita nessa fase e todas as joias. Fiquei super feliz com o meu desempenho aqui. Vou ficando por aqui, então. Valeu. E até a próxima. Tchau. 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 Tchau.